Bom família, esse episódio de Boruto ficou absurdo de foda Então eu quero contar com todo mundo aí aqui embaixo com like Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, eu já tô começando a pensar em algumas séries novas do Saruto Quem sabe, quem sabe, que muita gente quer Mas mano, antes vamos focar na do Boruto Porque tem bastante coisa pra acontecer ainda aqui no Boruto, beleza? Então meu, eu espero que você tenha curtido essa série, essa nova fase do Boruto, sabe? Esse chakra azul, tá ligado? Porque, mano, quem acha que o Boruto vai salvar a vila, mano? Quem acha, digita 1 E quem acha que o Boruto não vai salvar, digita 2 Eu quero ver o que vocês acham que vai acontecer na série, mano Deixa aqui embaixo, o que vocês acham que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu quero ver quem que vai acertar, beleza? Então meu, eu conto com todo mundo aqui embaixo com like e favoritos Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal E meu, uma coisa que eu quero perguntar Vocês estão curtindo os vídeos de Boruto com 15, 16 minutos? Ou vocês preferem os vídeos com 10, como era antigamente? Eu tô fazendo tipo 15, 16, 17 minutos de vídeo Porque eu acho que sempre vocês gostam de vídeos longos, beleza? Então se você estiver curtindo, mano, deixa o seu like aí também, beleza? Bom, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou, galera? Então é isso aí Fiquem com o vídeo que ficou muito louco Daqui a pouco temos mais um vídeo, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, demorou? Então é isso aí, valeu, falou e tchau Ai, aonde você tá me levando, Madra, seu maldito? Só me siga, pare de reclamar Aonde você está me levando? Venha, raposa! Você acha que eu sou um objeto seu? Não, você é um animal meu Eu não sou um animal seu, eu não vou Eu não vou, eu tô parado aqui Me tira dessa forma Venha! Você sabe pelo menos andar em cima da água, né? Ai, não me subestime, Madra Não me subestime Você acabou de me atacar, é isso mesmo? Não me subestime, Madra É impossível de você ter me atacado Ai, você tá me irritando, você acha que eu sou um animal seu? Lógico que é Me tira dessa forma, Madra, antes que seria tarde demais para você Raposinha, venha, raposinha, venha Você tá me irritando, você tá me irritando, você tá me irritando O que você quer me mostrar aqui? Nem na minha forma original você deixa eu ficar Eu quero ficar grande Eu quero ficar gigante O que você tá rindo? Venha, raposinha Eu não vou te seguir Cube, venha agora Não me chama assim Cube, Cube, olha para meus olhos, Cube Não, 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 não Não, esses olhos Esses olhos, esses olhos Isso, calma, Cube, calma Calma Calma, Cube Madra, Madra, você não sabe com quem você tá mexendo Com quem que eu tô mexendo? Com a berça de calda mais poderosa que existe Obrigado pela informação, Cube Ah, o que você quer me trazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Você já sabe quem é essa pessoa aqui, né? Esse ser aqui Por que ele é tão grande? Ah, é eu que não tô na minha forma maior Ah, então quer dizer que seu mestre não conseguiu contar pra você sobre esse ser aqui, não é? O que que é isso? Esse aqui é o lugar onde eu vou guardar os seus irmãozinhos Você vai fazer o que? Guardar os seus irmãozinhos nesse lugar aqui Por que você faria isso? Eu quero todos os chakras para juntar o poder Depois de destruir a vila de Konoha, eu quero o meu plano maior Que vai ser o mundo em paz completamente E você vai fazer o que com o meu chakra dos meus irmãos? É pra realizar um grande jutsu Que é o meu sonho desde quando Eu descobri que eu era um ninja de verdade E o que você vai fazer com isso? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso Eu vou realizar o grande jutsu do Tsukuyoni infinito O que que isso faz? Você não sabe de nada, é? Você nem parece Para de me zoar Você está me atacando Para de me atacar Olha pros meus olhos Não, 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 não Esses olhos Esses olhos Para de me atacar, sua besta Ai, esses olhos Eu odeio esses olhos Bom Mas no futuro você vai ser Um dos chakras para reviver Essa besta aqui Que é a besta de 10 caudas Se eu não me engano A besta de 10 caudas É o chakra de todos os meus irmãos Sim, isso mesmo que eu quero Tá vendo? Porque eu quero o chakra de todo mundo Por que que você quer reviver a besta de 10 caudas? Porque ela Quem fará Eu Reviver A grande lua A lua do Tsukuyoni infinito Calma, você está falando que você vai reviver O 10 caudas Para virar o Jinchuriki dos 10 caudas? Isso mesmo Eu vou ser o Jinchuriki dos 10 caudas? Não, 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 não Você sabe o que você está falando para mim? Você quer se tornar igual ao meu pai? Você acha que você tem o poder? Você acha que você é páreo? Você está fazendo o que meu pai fazia? Não, 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 não Madra, eu nunca vou te perdoar É lógico que eu consigo É lógico que eu consigo Madra, você quer fazer isso? Você quer ficar igual ao meu pai era? Você não vai fazer isso? Vou? Eu vou e vou fazer sim E fica quietinha Você não vai fazer isso? Não vai fazer isso? Quietinha, besta Quietinha Não Enquanto eu estiver Vivo Besta, você está me irritando, besta Você não vai fazer isso Você não vai fazer o que meu pai era Que era o Jinchuriki dos 10 caudas Você não vai Eu não vou deixar Você reviver ela Como você fez isso? Como você fez isso? Você não vai reunir os meus irmãos e eu Para reviver ela Eu saio do seu controle agora Tá se escondendo, Madra? Tá se escondendo Como você fez isso? Isso é meu amor pelo meu pai Você não vai ser o que ele era Agora o meu poder Ele vai queimar em você Sai daqui, sua besta Ai, Madra, Madra, Madra Você é um ninja muito poderoso Mas você ainda é muito burro Eu sou burro? Você me chamou de burro? Eu chamei Eu chamei Eu chamo de burro Bola de fogo Ai, escapei dele Quero ver se ele consegue me encontrar aqui embaixo Será que ele vai conseguir? Eu te encontrei Ai, então você vai me enfrentar agora Bola de fogo Madra, isso não vai fazer diferença em mim Quando você vai perceber isso Que você só consegue me... Mange, kill, sharingan Tente me controlar Vai, quero ver Mange, kill, sharingan Tá usando o mesmo juts de antes? Ai, esses olhos Esses olhos Eles funcionam uma vez em mim, Madra Quando eles param de funcionar Eles nunca mais vão voltar a funcionar em mim, Madra Eu vou conseguir te... Eu vou conseguir te prender De novo Não vai, Madra Você não vai... Vou sim Você vai realizar todos os meus desejos Você vai ser a minha raposinha Você não vai conseguir nada comigo Nem te ajudar a destruir Bola de fogo Nem te ajudar a destruir Quando eu vou mais, Madra Vai sim Você vai Você vai sim Junto com o meu Suzano Não vou nunca mais Me juntar àquele Suzano Aquele trem fedido Que fedido, o que? Ele vem Você nunca vai conseguir controlar as bestas de caudas e eu O que você vai fazer? Você vai fugir? Vou Você não consegue me acompanhar mais Ah, é? Deus, Madra Você não vai conseguir Nem eu, nem todos os meus irmãos Adeus Vem cá, sou besta Você não consegue me controlar mais Assente isso Besta, pare Não Ah, ele nem viu Vindo pra aqui pra cima Tô atrás de você, sua besta Então essa é Bola de fogo Madra, desiste Isso não vai fazer diferença em mim Eu vou te controlar de novo, besta Eu vou te controlar de novo Você nunca mais vai me controlar Seu asqueroso Eu não consigo te controlar Eu vou te destruir Morra, Madra Morra Morra Então essa é a estátua do Ejubi Que meu pai morreu Para fazer a gente Madra Toma Tá Vai lá embaixo Ai, eu vou embora daqui Que cara chato Eu vou embora Nunca mais ele vai me controlar Eu vou te seguir Eu vou te seguir Não adianta você ir tão longe Nunca mais você vai me controlar, Madra Nunca mais Aceite isso Tenho que ir embora daqui Tenho que ir embora daqui Sharingan Você não vai usar esse Sharingan mais em mim Esses olhos vermelhos Você nunca mais vai me controlar E agora eu vou atrás dos meus irmãos Volta aqui Nunca mais voltarei pro seu poder Você nunca mais vai me controlar, Madra Seu insolente Cadê ele Adeus, Madra Passar bem Agora eu vou atrás Você tá aí Agora eu vou atrás do Gilk Preciso salvar aquele cara Preciso salvar ele Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Ainda bem que eu consegui me livrar daqueles olhos dele Ainda bem mesmo Achei que eu ia ficar pra sempre daquele comando dele Tá Opa Opa Aqui é o deserto O Shukaku deve estar por aqui Eu preciso encontrar ele Já que ele me falou onde cada Cada irmão meu estava Então eu achei o deserto Então quer dizer que o Shukaku tá por aqui Ótimo Isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo Se eu encontrar o Shukaku vai ser mais fácil ainda encontrar os meus outros irmãos Tá Então agora eu tenho que só aqui encontrar ele Tá Por onde eu começo Por onde eu começo Por onde eu começo